Os defensores da proposta de Serra argumentam que é necessário aliviar a carga sobre a Petrobras, que enfrenta uma crise financeira e de credibilidade, melhorando as expectativas do mercado com relação à petroleira e permitindo a exploração mais rápida da camada do pré-sal por empresas mais robustas financeiramente. Para Alberto Machado, representante dos fabricantes de equipamentos e máquinas, a proposta de Serra é positiva por atrair investidores externos, desde que se mantenham as exigências de uso de conteúdo local. Nós temos o potencial hoje de vender para o setor de petróleo. Se nós considerarmos um conteúdo local de 60%, nós temos o potencial de vender perto de 14 bilhões de reais por ano. E atualmente, em termos de investimento, nós estamos vendendo menos que 5. Para os contrários, a mudança enfraquece a estatal e deixa a riqueza nacional na mão de estrangeiros. Eu acho que, do ponto de vista da consciência nacional, e nós esperamos isso dos senhores senadores da República Brasileira, que rejeitem esse projeto. O projeto não pode prevalecer, inclusive porque um pouco de Frankenstein vai ser objeto de risos aí fora. é o único contrato em que a empresa local não participa a não ser.